Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco dessa espécie de avenca aqui, sabe ó? É aquela avenca média, pra quem não conhece, a família da samambaia, né? Aqui tá as mudinhas novas, galera, ela cresce um pouco mais e enche e fica super bonita com as folhas grandonas. Existe, na verdade, três variedades. Existe a folhinha miúda, essa aqui que é a média e o avencão, que tem a folha bem grande. É super bonito. E é uma reprodução, galera, super simples. Dois modos de você fazer a reprodução. Você dividir a tolceira, conforme ela enche e vira uma moita, você pode estar dividindo, como qualquer samambaia. O outro formato é o que eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo de hoje. É a reprodução, na verdade, natural dela. Como toda samambaia, ela produz esporo. Não é o caso aqui, que aqui a mudinha tá novinha. Mas conforme ela vai ficar velha, ela vai produzir muito esporo. Que é tipo como se fosse uma semente, mas não chega a ser uma semente, é um esporo. Ele não tem uma reserva de nutriente. Ele vai voar e vai cair ali num chão. Ele depende muito de umidade constante. E basicamente isso. Um ambiente fresco e úmido. E ele germina bem facilmente. Aqui, galera, ó. Tudo mudinho. Observa pra vocês verem que nasceu milhares no meio dessa nossa flor de ciro. A flor de ciro mesmo do capofolho é até meio desnutrido, que eu não adubei exatamente por causa das mudinhas que estavam nascendo. Pequenininhas, muitas. Eu já tirei várias daqui. Aquela que eu acabei de mostrar pra vocês ali na cuia. Foi tirada desse canteiro. É, plantei nos potes, plantei em vários modelos. Foi uma planta super velha. Uma cuia que eu deixei aqui. Tá até ali no cantinho. Até morreu de velha ali, na verdade, ó. Mas, morreu de velha, mas ela reproduziu, galera. Aos milhares mesmo. Tá vendo a mudinha? É super simples, na verdade. Ela caiu, nasceu pelo chão, nasceu pra tudo quanto é lado, nessa área aqui que tava um tanto mais úmido. Aí, nesse momento, a gente simplesmente vai tá tirando as mudinhas. Não tem dificuldade nenhuma. Algumas nasceram, na verdade, no furo do saquinho. Nasceu muito. Muitas, assim, nos buraquinhos da embalagem, ó. Dá nem pra perceber, né? Olha lá. Mas ela vem ali do furo, hein? Essa aqui, na verdade, quebrou, ficou a raiz lá. Mas ainda pega, tá vendo? Que bacana. Mas aí é isso, tá vendo? Aí hoje eu vou tá tirando ela aqui e vou passar ela pra uma jardineira. Vou plantar elas todas numa jardineira que eu já preparei ali. Tá super molhado isso aqui, choveu a noite toda. Tá vendo que esmuda perfeita? Mas esse detalhe aqui é mais particular da avenca e algumas espécies de samambás. Tem umas que nascem como mato também. Igual isso daqui. Ela nasce que parece um mato, né? Chega a ter muito, muito mesmo. Se a gente não tira, ela vira praga mesmo, hein? Mas algumas espécies de samambás já são super difíceis. Tipo uma renda portuguesa, por exemplo. Eu já testei, na verdade, já deixei umas ficar super velha ali. Não saiu nem um filhotinho. Teve muito esporo. Mas mudinha dela, da chorona. Tem umas espécies que a gente cultiva aí que elas não brotam assim com essa facilidade, não. As avenca mesmo são as mais simples. Olha a flor de serra, tá dando até flor aqui, cara. Que bacana. Aquela cor de rosinha é mais comum zona, né? Então aqui estão elas, galera. Eu vou plantar nessa jardineira. Aqui tinha umas orquídeas aí, umas catileias. Só que não se deu bem. Não toma sol, sabe? Aqui não entra sol a hora nenhuma. A varanda aqui é só sombra. E a orquídea acaba tendo uma certa dependência de sol. Já a avenca não. A avenca, como algumas das samambaia, vivem super bem em sombra total, sabe? Sem nenhum raiozinho de sol. Uma dica super interessante pra esse ambiente aí. Aí eu vou tá plantando ela ali. Depois eu mostro pra vocês como que ficou, sabe? Vou dividir as aqui certinho e vou encher ali tudo. Vai ficar bem bacana. Eu ia plantar essas aqui do potinho. Foi tirado daquele mesmo lugar que eu tava mostrando pra vocês lá agora, galera. Ficou como que ela ficou super bacana, ó. Super bonito. E eu acabei desistindo. Tem tanta mudinha lá igual o mato. E eu tiro direto e já põe direto ali. Essa mudinha aqui, deixa ela aqui na loja. Vai pra venda. Super melhor. Tá prontinho aí já no jeito. Então aí, meus queridos, ó. Ficou plantadinho. Tem várias juntas, tá vendo? Ficou bem bacanão mesmo. Daqui a pouco vai pegar todo mundo aí. Ficar super bonito. Depois eu mostro pra vocês. Bem legal mesmo. É uma dica interessante, galera. Deixa a sua planta reproduzir. Ela tendo um ambiente úmido pro esporo cair, ela multiplica demais. É muito bacana. É uma plantinha super bonita. Depois você pode presentear os seus amigos aí. Super legal. Então, desde já, meu brigadão a todos. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Curtir, compartilhar aí com os amigos. Deixe seu comentário também. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.